Boa tropa, um salve! Quem chega é o Ricardo, hoje mais um episódio do meu modo carreira FIFA 23 jogador, demorou meus parceiros? A parada é o seguinte, tô jogando pelo Atlético de Madrid, hoje aí, jogo importante contra o Atlético Bilbao, La Liga, Santander, campeonato espanhol, demorou meus parceiros? Bora continuar a carreira, hoje eu vou tá mudando o patrocínio, vamos tá indo de Nike, Pantom, Abraba, demorou meus parceiros? Nós vamos tá lançando Abraba agora, vamos lá, personalizar o crack, né meus parceiros? Vocês viram que eu tava, eu joguei com uma Puma, King Pelé, depois mudei pra essa Nike lançamento, agora vamos voltar pra original, né? Abraba meus parceiros, a verdadeira? Esquece! Bora! Patrocínio novo, patrocínio novo, vamos editar o crack, colocar a nova chuteira no pé do menino, tá ligado? Vai, vamos dar até aqui um... a comemoraçãozinha, maioral, aí ó, essa é Braba, vamos colocar essa comemoração, uniforme, tal, chuteiras meus parceiros, chuteiras, tem as gringas, vamos ver se tem a Braba aqui, né? Que no 22 tem essa aqui, tá ligado meus parceiros? Mas se não tiver, nós vai tá pegando uma Nike, tá ligado? Porém laranja, mais parecida. Ó, essa Adidas Speedportal é muito louca também, rapaziada, cê é louco. Vamos ver, vamos ver, cadê a Nike Phantom? Na verdade eu acho que vai ter só ela em preto, tá ligado, tá ligado meus parceiros? Eu já até usei ela, meio preto, meio sei lá que cor é aquela, meio roxo. Uma mistura, meio maluca meus parceiros. Não esquece de se inscrever, deixar um like, curtir e comentar, ó. Aqui ó, a Azulzinha é o mesmo modelo dessa aqui, então, né ó, é Braba. Então, vamos fazer o seguinte, né rapaziada? Já que a Nike fechou o contrato com a Phantom, a Nike Phantom, tem ela em outra cor, só não vai ter da cor que eu tô, cês acreditam meus parceiros? Cês acreditam meus parceiros? Então, vamos lá. De Nike amarela ou Nike Phantom? Na verdade é essa, seria. O que que vocês acham meus parceiros? Hã? Vamos fechar o contrato com essa, né? Esquece. Contrato fechado, esqueça tudo, receba a Nike em costurro. Bora colocar ela aqui no cantinho, né rapaziada? Que agora nós vai como? Estrear na Icona, numa partida só com... Vou tentar fazer head trick pra tropa, demorou meus parceiros? Bora. Troquei comemoração, assim ficou o crack meus parceiros, assim ficou o brabo. Tamo junto meus parceiros, tamo junto, de verdade. Bora. Salvar, né meus parceiros? E vamos pro que interessa. Então, mano, cês não acreditam, eu tô na reserva. Papão, tô na reserva. Ah, Ricardo, mas cê tá na reserva, pai, pum. Rapaziada, tô na reserva porque é o seguinte, meus parceiros. Tava jogando a Premier League pelo Nottingham, fui campeão no Nottingham, por incrível que pareça. Tava jogando com Scarpa, Danilo, só com os Brazucas lá. Pensei que os caras iam me segurar por lá mesmo, tá ligado, tropa? Mas não, os caras mandaram eu voltar. Mandaram eu voltar. Cês acreditam? Pois é, meus parceiros. Eu vou simular tudo, demorou meus parceiros? Pra não ficar longo o vídeo, né? Pra não ficar roubando o tempo da... Rapaziada que curte o conteúdo aí. E é isso, meus parceiros. Cê viu que deu uma evoluída lá. Atividade. Ah, esses investimentinhos aqui é mó baba, tá ligado? Depois eu mexo nessas paradinhas aqui. Influencia bastante no jogo, tá ligado? Tipo, até uma entrevista, às vezes, quando aparece por aqui, você consegue... Tá fazendo esse bagulho da entrevista. Então, vamos lá que eu tenho pontos de habilidade. Eu tô com quatro pontos de habilidade disponível. Vamos aplicar no crack, né? Pra ficar como? Menino... Tentar estrear de Nike no pé com um head trick. Head trick, head trick. Interceptação. Dividido em pé, interessante. Carrinho não. Noção, interceptação. Condução. Pontos de ataque. Foi. Depois eu pego o restante. Demorou, meus parceiros? Quem tá chegando agora, se inscreve, deixa um like, curte, comenta, corneta. E quem puder fortalecer mais ainda, meus parceiros, assiste até o final pra não tá flopando o vídeo. Vamos por que interessa. Estrear essa Nike. Esse novo patrocínio. Embaçando no Atlético, meus parceiros. Atlético de Madrid não tá de moleza. Pedi pra tentar sair deles lá. Eles não quis me liberar. Então, vamos ficar essa temporada com os caras aí. Até parecer uma proposta top. Vou entrar no lugar do Broha. Rodrigues entrando com a 9. Bora, meus parceiros. Chama. Vai, filho. Vai, filho. Ó o pai. Ó o brabo. Boa, moleque. O time vai pra cima. Nós vai pra cima. A meta aprimorada da nota que eu tenho que ter é 7,5. Cês viu, rapaziada? Daquele treininho lá, ó. Se eu não tivesse feito ele, eu ia entrar. Mas, porém, eu ia entrar tipo... Vai, lá nos 80, 75 já, tá ligado? Tipo, nos 40 do segundo tempo, 35. Aqui eu entrei nos 10. Nos 10 minutos do segundo tempo. Dá pra fazer bastante coisa. Vai, lança essa. Ganha, meu. Ganha, galera. Se eu pego, hein? Se eu pego, é cacho. Vai estrear na Icona como? Bora, Ricardo. Então, bora. Bora. Toma. Falta só dois, rapaziada. Por Head 3. Falta dois por Head. Dois. Rapaziada, meus parceiros. Bora. Bora. O menino não entrou como. Boa, garotão. Boa. Assumiu a 9. Na outra passagem que eu tive pelo Atlético de Madrid, eu era a 10. Aí eles emprestou pro Nottingham. Tá ligado. No Nottingham assumi a 10 também. Cheguei daquele jeitão. Ganhando o título, sendo artilheiro, melhor jogador da Premier. É louco. Voando, rapaziada. Tá ligado? Agora vamos aí. Assinamos o contratinho aí com a Mercurial Phantom. É louco. Chuterona gringa, tá ligado? Gringa mesmo. E a parada é o seguinte. Aqui, no FIFA 23, eu tô com a chuteirinha azul. Mas, porém, no 22, eu tenho o mesmo jogador, da mesma característica, da mesma maneira, do mesmo clube. Tô seguindo com os mesmos jogos, tá ligado, rapaziada? Aqui é contra o Atlético Bilbao lá também, é contra o Atlético Bilbao, eu consegui quase comparar, tá ligado? Eu editei isso toda hora. Às vezes eu vou estar fazendo um vídeo também com o modo carreira 22, mas, porém, dando continuidade nesse, tá ligado, meus parceiros? Aí vocês vão ver que eu tô com a mesma chuteirinha do que a brava ali, ó, que a laranja, a minha amarela, tá ligado? O importante é que a mesma marca, o mesmo modelo, o mesmo lançamento, a mesma época, tá ligado, meus parceiros? E o importante é fazer o red-segurso que eu falei, né, meus parceiros? Bora, Ricardo. Bora. Bora que dá. Bora que dá. Aí, ó. Que chance! Meu Deus! Forte demais, aí foi muita vontade, Ricardo. Pra quê? Pra quê? Me fala, pra que isso? Errou, meninão. Vacilo, total. Critica, Caio Ribeiro. Critica, Caio Ribeiro. Só faltou o Galvão narrar, né? Ia ser gringo, gringo, nao rão. É louco, Galvão narrando, ia ser top. Ó quem aparece pra acomodar. Ele é bravo, vai pra lá, teu filantro. Aquele ali é bagunceiro, 24 horas por dia. Vai, não desliga meu game, não. Vacilo. Ó o gol do bravo chegando. Dá um trabalho aquele ali. Bora, goleirão, bora. Eu falei que era head trick, tem que fazer pelo menos dois, né, pra chegar perto, pelo menos. Fala, caralho. Ixi, ali machucou, machucou. Machucou o braço. Ah. É nada, é nada. Machucou o braço do meu jogador, quer ver? Ô joelho. Ei, jogador. Ei, professor. Ó lá, mandou entrar, já era. Ei, parceiro, hein. Ô, meu parceiro. Vamos ver o que aconteceu no lance. Foi, foi. O joelho, mano. O atendimento médico já foi por um desejado. E como não teve falta do lance. Vai, goleirão. Conduzão. Que embaçada. É triste esse momento aí, é triste. Vandebic. Tomara que ele melhora rápido, né, rapaziada. Toma, toma. Toma, toma. Ufa. Boa, rapaziada. Dois de três. Dois de três. Bora, meus parceiros. Chama. É os guris. Valeu, Ricardo. Boa. Representando de Nike no pé, meus parceiros. Bravo. Mas fui fominha. Pedi essa bola. Quase perdi, hein. O parceirão ia sair na cara do gol. Mostra, mostra. Boa. Boa. Pancada. Pancada. Boa, Ricardo. Chama, meus parceiros. Olha os guris, ó. Vai segurar. Bora. Faltar um correto de três, hein. Dois de três. Dois de três, meus parceiros. Boa, Ricardo. Boa, meu parceiro. Boa. E criou a Nike daquele jeito. Monstro. Monstro. Fechamos o contrato com a Nike. Esquece, rapaziada. Esquece. Ô, louca, hein, meu parceiro. Essa bola faltou você. Vai. Boa. Boa. Vem. Aciona o jogador. Monstro. Aciona o monstro. Ricardo. Foz. Ih, rapaz. Foi louco. Ah, expulsa, né. Expulsa, né. Matou a jogada. Precisou parar a jogada desse jeito, meu parceiro. Pra quê? Ah. Cartão amarelo caiu. Era pra amarelinho. Ó, que perigo. Meu Deus. Que perigo. É novo. Vem fôlego novo no time. Rejuizando, hein. Professor meteu aquela substituição básica. Pra como? Ganhar tempo. Professor inteligente. Time superior ao próximo. É louco, ó. Tem times que eu... Que dão... Dá bem mais trabalho, tá ligado? Mas hoje não tá dando pra tu escurrir bola. Não tá dando. Tome esse pombo deslossado. Ai, Marinho. Pombo sem asa é esse? Meu Deus do céu. Meu Deus. Bora. Manda essa aqui lá no... Cucurufo do menino. Toma. Escanteio na área. Afasta. Repio o escanteio. Pega o goleiro. Tranquilo. Ah, Ricardo. Fominha. Trabalhava essa bola, Ricardo. Aos outros dias tem três minutos, Ricardo. Tocava essa bola, Ricardo. Ó, era a chance do hat-trick. Que vacilo. Boa, time. Recupera. Hum... Van de Beek. Enfia a bola pra correr. Vai. Que tic-tac, rapaziada. É head-trick do monstro. Que que eu falei que eu ia fazer head-trick. Se joga, se joga. Esquece. Esquece. Boa. Que tabela. Que tabela. Toma, filho. Toma. Só tapa. Boa. Já tem três gols na conta dele. Vai. Que momento. Viuro. Como tá com a pontaria fiada hoje. Vai. Se. Viuro. Viuro. O homem tá demais. Boa. Boa. Estante final. É só esperar o apete final. Golhada decretada. Volta, time. Recupera. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Foz. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Boa. Só trabalha essa bola. Ah. Foca de primeira. Sempre cá pra trás. É carangueiro andando pra trás. Recupera. 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 Senão o profeta vai ficar maluco. Olha lá. Que vacilo. Oh meu. Ai cara. Mas tá ganhando. 4x0. Mas pô. Que gol bobo. Que gol bobo. Que gol bobo. Não vacilo lá aquela bola. Não era pra ver que tava. O lance do gol. Começa com essa bola levantada na área. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Mérito. 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 O cara. Mataram mesmo. Ficou um contra-ataque mortal. Mortal. Parabéns né mano. Pro Atlético Bilbao. Boa. Mas não deu o Atlético. Não deu o Atlético Bilbao. Boa. Boa. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa mais de melhor jogador. De quem foi o melhor. Incrível rapaziada. Incrível. Nota da partida. 8.9 moleque. Entrando no segundo tempo. Aos 10 do segundo tempo. Head trick. Jogando muito. Parabéns. Monstro. Monstro. Tá voando. O menino. Tá sem freio. Boa Ricardo. Ganhou mais uma moralzinha. Logo logo na outra rapaziada. O pai vai como? Titular. Frisano. Que no outro jogo. Que eu joguei. Que eu gravei. Nós tomou um sacode. Do PSG. Você é louco. Um sacode. Mas também tá ligado né. Um sacode. Porque eu tava no banco. O cara vacilão. Colocou pra jogar. 5 minutinhos. Mas é isso meus parceiros. O pai. Mais uma vez. A caminho da história. Vou terminando aqui. Mais um vídeo. Tamo junto. Fechadão. De Nike no pé rapaziada. É nóis. Até o próximo conteúdo. Então.